Ele ficou com você antes dele largar dela Ficou Amor, não tem nada demais isso Aproveita porque o ano inteiro só tem uma semana santa As outras são safadinhas Aí é claro que ele gostou mais dessa carne E tem o selo friboi, é isso, né? Na época nem tinha o friboi ainda, né? E aí ele largou da namorada e pegou você, é isso? E pegou Aí ele deixou você, ele transferiu você da filial pra matriz Matriz E demitiu ela Sim Chupa Como é que era o nome da outra? Nossa senhora Ué, quero saber, gente Você lembra ou não? Ela tá aqui, a louca Como é que é? Você lembra o nome ou não? Lembro Como é que era o nome? Não pode falar, olha lá Não, deixa ele falar, Paulo, isso aí é passado Você ganhou a carne, imagina, como que era o nome? Luana Ah, nome de travesti, imagina Não, Paula é muito melhor Olha só, Paula Entendeu? Paula é uma coisa, como é que você chama? Paula Ó, diferente de Luana, Luana Ó, Paula é legal, arrasou E Paula, Paula é cerimonialista há quanto tempo já? Certo, é o quinto ano Quinto ano, né? E você Você tá trabalhando com o que atualmente? Contador Contador de história Amém E nas horas vagas você é funcionário da Paula? Amém Opa, Luana Gosto assim, tudo bem, Pri? Agora que tô te vendo, maravilhosa E vocês tiveram filhos, Paula? Ah, que é sua irmã? A minha prima Ô prima, dá um beijo aqui na tia Logo que eu vi que o cabelo era um bom gosto de família, né? Teve só ela ou teve mais, Paula? Só ela Ai, para porque o Bolsa Família acabou, viu amor? Tá? Acabou, não vai ter mais E aí, 20 anos de casamento, vai ter uma viagem comemorativa? Não sei Vai ter uma... Onde vai ser a viagem comemorativa? Leutério Hã? Leutério Leutério? Leutério Aonde que é isso? Aqui pertinho Entendi Vai pra Guaí então, gente É o seguinte, Paula Hoje eu vou te dar um presente maravilhoso, tá? Você vai ficar aqui parada Onde que é isso?